Galera, bom, voltando, como vocês puderam ver, eu subi todos os meus pokémons para o level 30 E agora nós vamos fazer o ginásio de fogo Bom, as batalhas eu fiz fora do vídeo, esse ginásio tem um caminho fácil, ó Venham aqui pelos buracos que eu estou indo, por causa que é muito fácil de se perder Agora venham aqui por cima, peguem aqui por cima de novo, agora eu acho que é ali por cima de novo, galera É, não, 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 por baixo, desculpa Subam aqui de novo, agora venham por aqui Passem aqui E... Acho que era no outro, peraí Venham na esquerda, acho Ó, viu? Venham no buraco da esquerda, no mundo da direita Então, venham aqui Aqui Sobe aqui Entra aqui Sobe aqui Venham aqui Venham aqui Então, venham agora Então, venham agora Puta vida Galera, fui mal Peguei o caminho errado de novo Então, desculpa É que como eu disse, é muito fácil de se perder nesse ginásio Bom Mais uma vez, vamos lá então Aqui Acho que é por... É, nesse Agora sobe Vem aqui Agora vem nesse, não é? Ah, velho Que merda Ô, galera Foi mal Agora eu acho que eu não erro mais Vamos ver Vem por aqui Sobe Vai naquele Nesse primeirinho aqui Sobe Vira direita Nesse de cima Aí Nesse do lado E nesse embaixo do carinha No de baixo do carinha É Bom Agora Venham aqui E beleza Chegamos a líder Agora Eu já vou deixar Acho que o Ah, vai um Magnetrick Acho que na frente É, deixa o Magnetrick Vamos lá Então Vamos Batalhar Beleza Ela vai ter Três pokémons Vai ser um Turkle Um Slugma E acho que um Ah, o Antievolução do Camerupt O Número Mas lá vai começar com o Slugma Então Vamos lá O Magnetrick Vamos usar um Spark Ou Shockwave Eu acho que Spark Ah, vai Shockwave É, Shockwave é mais forte E o Slugma já era Não Vamos um pouquinho Aê Perdeu Overhead Ainda perdido Tem que fazer melhor? Volto Shockwave de novo Mais um Shockwave E beleza Então O Slugma já era E a gente ainda não tomou nenhum dano Agora vai mandar Ah não Outro Slugma Verdade Bom Vai mandar outro Slugma Eu vou manter Acho que Ah, deixa o Magnetrick mesmo Deixa eu pre... Ah, vai Que se foda Bom Um Shockwave aí E aí Beleza Já matamos de primeira Agora ele vai mandar o Turkle Eu acho que contra o Turkle Eu vou tentar manter o Mag... Ah, acho que... Deixa eu pensar Ah, mantém o Magnetrick mesmo Bom O Magnetrick Como vocês podem ver É muito forte Por isso que ele é o meu Pokémon elétrico Shockwave de novo Ó, não é muito forte Ó, não é muito forte Mas é que o Turkle Ele é muito difícil de vencer Ainda vai paralisar Mas ele também vai paralisar Por causa do efeito Do poder especial Do Magnetrick Outro Shockwave Outro Shockwave Putz, Overhead Isso aí é foda Hum... Igualização O ataque dele vai cair Muito Vai ficar muito frango Então, mandamos o Hariyama Ah, tava tudo no 30 Esses 32 Só que eu upei no ginásio Dá um Vital Troll Que aí vai detonar mesmo Ah, paralisou, né? Agora toma Aí E acabamos com o Turkle O Hariyama vai pro level 33 E mais uma insígnia pra gente Ah, não Pera Snellisksat Ah, vamos ver Como que é o tipo dele Vamos ver Ah, quanto de dano pode dar Ah, 60 Deixa eu ver quanto de dano dá O Karnakar Ah, não Não dá pra ir, né? Não Beleza Bom Ahm Então, vencemos mais uma líder Colocando mais uma insígnia Na nossa coleção, né? Então Beleza E ainda Por cima Além de ganharmos Mais uma insígnia A gente também vai ganhar O Overhead Não, não é o Overhead não É É que agora a gente pode usar o Strange E vamos ganhar o TM50 Que eu acho que é o Aquecedor É, o Overhead aí Bom Venham por aqui E saímos já do ginásio Peguem essa primeira aí É, esse primeiro E saímos do ginásio Beleza Agora eu tenho mais algumas coisas pra fazer Bom Primeiro saindo aqui A gente vai encontrar a May E ela vai dar pra gente o Devon Gur Foi Google Devon Gur Devon Googles É GoGoogle Desculpem Ele vai permitir que a gente vá no deserto Que antes a gente não podia entrar na rota 111 111 Bom Mas então é beleza A gente ainda não vai batalhar com ela Bem Então subam aqui pelo norte Eu já vou Em vez de recuperar meus pokémons Ou o meu pokémon, né? Eu já vou aproveitar assim Se você deposita um pokémon dentro da box Você não precisa Passar no centro o pokémon Entendeu? Isso é muito bom Então vamos lá Vamos Guardar aí o Magnetrick Deixa eu ver É, acho que é o Magnetrick Nossa gente Não sei o que eu tava falando Na hora Acho que eu tava pensando Sei lá Bom, mas vamos lá Vamos depositar um Magnetrick Então Põe aí E agora a gente vai pegar um ovo E desse ovo vai nascer um Wishmore Falem Não com assim senhor Com essa aqui Olha a velhinha E Ela vai dar pra gente um ovo E esse ovo tem um Como chama? É Wishmore É a antievolução do Quagsire Quagsire? Quagsire? Não Wobbuffet Antievolução do Wobbuffet Beleza Bom Agora então Se vocês virem por aqui Vocês vão Nossa Tô falando merda já É assim Troquem agora Agora eu vou trocar o Magnetrick Pra deixar ele na frente da equipe Ah, e só pra avisar Já no próximo vídeo A gente vai Eu já vou ter chocado Não, vai pra ter os dois Que susto É Ahm Bota aí Vai logo Bota aí Porra Galera Oi Mark Quando eu gravei aí Vamos ver Acho que eu tava pensando De depositar o ovo Não saquei também direito a ideia Ou eu queria deixar o Magnetrick na frente Sei lá Bom galera Como eu disse Não precisa daí Aumentar A vida dos pokémons E vamos direto Pro Pra mais uma coisinha Que eu tava pensando Se dava tempo de fazer Aliás Bom Então vamos lá Venham aqui Pela cidade Na rota 112 Pulem esse Pulem esse cercadinho Aê E venham por aqui Aqui vai ter uma batalha Ou se tinha que pegar uma ou outra Eu vou pegar essa Que é mais fácil Ele vai ter um pokémon Que Acho que não Dois Vai ter um zig zag Que o Magnetrick Cuida tranquilo Com o Spark E também vai ter um Não lembro o nome Mas a evolução Do Não Nossa É a outra que vai ter isso Vamos colocar Deixa ele Então O Noonsleaf Ele é de folha Usa outra vez O Spark Bom O Spark Eu acho que venceria Cara Bom Dá um Quick Attack E o Magnetrick Vai Não Não vai Que boas Bom Então Agora Venham por aqui Pela rota 111 E acho que agora A gente já vai Atravessar o deserto Não A gente agora vai pro É Atravessar o deserto Não Não precisa Atravessar o deserto Não galera Só Só vou pegar Esse Stardust Aqui Que é boa Pra vender E ganhar dinheiro Bem Então vamos lá Desçam aqui a rota Usem o Pera aí Usem o Esmaga pedra Em uma dessas Pra poder passar E beleza Agora vamos descendo Descendo por aqui A gente vai em direção A primeira cidade do jogo Que agora sim A gente vai poder fazer O ginásio lá Que era do nosso pai Bom Porém Vai demorar um tempo Então Até o Eu não vou fazer Nesse vídeo Eu só vou No próximo vídeo Fazer o ginásio E é só isso Então galera Por esse vídeo No próximo vídeo Eu acho que Me expor que Eu vou montar Do 35 Talvez Vou dar uma olhadinha Acho que Sim E falou